A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Você sabe o que muda com a reforma trabalhista? Antes da reforma, o trabalhador tem direito de reclamar em juízo todos os prejuízos que tiver. Depois da reforma, além da retirada de direitos, o trabalhador também vai ficar limitado no seu direito de reclamar na justiça. Hoje, o intervalo para repouso e alimentação é de no mínimo uma hora. Com a reforma, vai passar a ser 30 minutos, o que vai acarretar mais doenças, mais acidentes e mais mortes. Antes da reforma, o salário inferior ao mínimo é apenas para quem trabalha até 25 horas por semana. Com a reforma, o salário inferior ao mínimo vai para quem trabalha até 32 horas por semana, ou seja, mais trabalhadores recebendo baixos salários. Antes da reforma, o trabalhador recebe salário pelas horas que passam em deslocamento para a empresa, que fica em local de difícil acesso. Saiba que a reforma trabalhista permite o fim do pagamento das horas gastas no transporte até a empresa. Isso significa redução de salário. Se hoje, a jornada de trabalho é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Depois da reforma, a jornada de trabalho diária e semanal fica flexível, de forma que não é prevista em legislação. Isso significa aumento do cansaço físico e mental do trabalhador, mais doenças, mais acidentes e mais mortes. Antes da reforma, as empresas com mais de 10 trabalhadores devem garantir o registro de ponto para evitar excesso de jornada e permitir a verificação pela fiscalização do trabalho. A reforma possibilita outra modalidade de registro de jornada. O que quer dizer aumento de jornadas exaustivas, aumento considerável de fraudes, além de maior número de acidentes, mais mortes e diminuição do convívio familiar. Antes da reforma, a lei permite negociação somente de condições mais benéficas para o trabalhador. Mas com a reforma, a negociação é sem limites, mesmo com prejuízo ao trabalhador. Isto significa redução de salário, mais danos à saúde e aumento do número de mortes. Antes da reforma, a terceirização é permitida somente em algumas atividades, pois já é reconhecida como prejudicial ao trabalhador. Já com a reforma, a terceirização é permitida em qualquer atividade, ou seja, aumenta prejuízos, com salários mais baixos, mais acidentes e mais mortes. Antes da reforma, a CLT é garantida para todos os trabalhadores e acordos e convenções coletivas podem negociar cláusulas mais benéficas para o trabalhador. Depois da reforma trabalhista, o negociado sobre o legislado será uma lei para cada empresa, negociada sob pressão, com salários mais baixos, mais precarização, mais jornadas exaustivas, mais acidentes e mais mortes, menos segurança jurídica. Isso é tudo? Claro que não! Tem muito mais perdas de direitos. São mais de 2 mil projetos em andamento no Congresso que prejudicam os trabalhadores. A reforma retira mais de 100 direitos do trabalhador, pois foram mais de 100 artigos da CLT alterados para pior. Reforma trabalhista. Se não interessa o trabalhador, a quem interessa? Sinait, Anamatra e a NPT em defesa dos direitos dos trabalhadores e contra a reforma trabalhista. Música Música Legenda Adriana Zanotto